E aí, família! Tudo bem com vocês? Canal PlayClash, aqui quem fala é Alisson Andrade Estou aqui trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal Se ainda não é inscrito, meu parceiro, não perde tempo não Desce a barra da descrição e se inscreve Se inscreve pra não estar perdendo mais nenhum vídeo, nenhuma live aqui do canal E se já é inscrito também, já deixa aquele like maroto Compartilha também já pra estar dando aquela força aqui pro canal É, tá bom E hoje, meus parceiros, meus compadres, velho Eu tô aqui com a minha CV10, minha queridíssima, lindíssima, belíssima Centro de Vila de Nível 10 Grande bosta! Por que, Play? Por que tu tá com o teu centro de Vila de Nível 10 hoje? Porque é a única e seguinte forma Eu vou tá mostrando a estratégia de ataque que eu tô utilizando pra tá subindo troféu Aqui eu dei um feio, tava atacando um CV11 Vou até tá mostrando aqui pra vocês Tava atacando um CV11 totalmente maximizado, velho Tava valendo 42 troféus, tá? Também se eu desse feio, valia menos 6, tá? Então não tinha muita coisa a perder a não ser menos 6 troféus Então eu ataquei lá pra ver o que que dava Dei 45%, tá? Mas é isso aí, push é assim mesmo A gente ataca, ganha, dá feio E assim, vida que segue, né parceiro? Então vamos tá voltando lá Vou tá mostrando aqui o foco do vídeo Que no caso é a estratégia, tá? Então eu vou tá colocando aqui O primeiro ataque que eu vou tá mostrando a vocês Tô atacando agora Utilizando a estratégia Tô até até pausando aqui Eu tô usando a estratégia de tá levando uma arqueira Quebra-muros 27 balões Um Baby Dragon 28 servos Lava Castelo do clã, claramente Tô também levando um lava E um balão, tá? E aqui os feitiços Eu tô levando uma cura Duas fúrias Um gelo E três acelerações, tá? E também, claro O nosso veneno Pra tá ajudando aqui A tá matando as tropas do castelo, tá? Eu vou tá soltando aqui o replay Pra tá mostrando a estratégia Já solto aqui Um lava de um lado Outro lava do outro E já faço aquele V De balões Pra tá pegando A maior parte Da vila, tá? Vou tá acelerando aqui Essa estratégia aqui Ela é boa, tá? Aqui eu já solto a cura Aqui no meio Os balões aqui Já vão fazendo uma limpeza Os servos aqui por trás Pegando aqui O CV, tá? Os balões ali na frente Já vão pegando também Mais Ó o número de porcentagem Essa estratégia aqui Muitas das vezes Eu não utilizo nem Os heróis, tá? Saio com 50% 59% Abraço, tchau E benção, né? A gente já leva também O número de troféu Já pra tá indo pra casa Aqui eu dei 59% Eu não fiz 60% Pra ele não ganhar o escudo De 12 horas, né parceiro? De 12 horas Então a gente já pega E já volta 6 troféus A gente deu aqui Vamos tá mostrando Outro ataque Com o mesmo estilo de estratégia CV10 Vamos tá acelerando aqui Mesmo estilo de ataque Solta os lavas Os balões por trás aqui O servozinho por trás Pra ir pegando Também aquela porcentagem, tá? Lavar os balões A aceleração Uma cura Já solto Uma fúria Que congela as tropas Pra não tá atrapalhando Nossos balões, tá? E também já solta O feitiço de veneno Já pra tá matando As tropas Aqui, se eu não me engano Eu também utilizei Os heróis, tá? Que no caso O Rei Bárbaro E a Rainha Arqueira Aqui pra tá pegando CV Se eu não me engano, tá? Mas Se não falha a memória Eu utilizei Ou não, parceiro Vamos ver aqui Se eu utilizei ou não Utilizei um servozinho aqui Os servozinho aqui Já vão derrubar aqui O CV Eu nem utilizei Os heróis, parceiro Ainda só tem um Baby Zedragon Aqui pra tá pegando Também aqui Um Elixir, tá? Já fez uma boa limpeza Pegou o Elixir Negro Ali no meio Não utilizei Também nem Os heróis Só pra vocês terem ideia De quanto essa estratégia É forte, tá? Então eu vou tá voltando aqui Pra tá mostrando a vocês A composição novamente De tropas Que eu tô utilizando, tá? Aqui tá fazendo as tropas, tá? 27 balões Aqui quebra-muros Lava o Baby Dragon E 28 servos, tá? Então é isso aí Vem mais pra tá mostrando A estratégia que eu tô utilizando Pra vocês, tá? Espero que tenham gostado Ajudado a você Que é um CV10 Principalmente pra CV10 A estratégia tá muito boa Tá forte, tá? Então utiliza ela Que vai te ajudar Pra caramba, tá? E também a gente tem Uma série aqui do canal Que é evoluindo O nosso CV10 Então no próximo vídeo Eu tô trazendo Essa série pra vocês É isso aí Valeu por terem assistido Até aqui Não se esquece De se inscrever E é nóis Valeu Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho